Agora o que eu não estou curtindo é essa tensão para o último jogo dessa fase de grupos, que a gente não queria ter chegado como a gente chegou neste momento, quase num mata-mata. Quase não, é um mata-mata. 0x0 passa a Jamaica, 1x0 passa o Brasil. Eu fui na entrevista coletiva hoje lá e foi muito emocionante. Estava lotada a sala, a maioria dos jornalistas brasileiros, e foi a entrevista da Marta. E é a última Copa das seis Copas que a Marta disputou. E aí perguntaram para ela se ela estava sentindo essa pressão de talvez ser a última entrevista coletiva da vida dela. E ela falou que nem estava pensando nisso. Numa Copa, né, obviamente. Falei, não estou pensando nisso. A gente vai passar. E aí eu fiquei mais confiante, Perroni. Eu estava mais descrente. E você, como está o seu confiantrômetro na seleção? Olha, você estava vendo a enquete ali no começo da live, né? Se eu não me engano, tinha uma opção lá que passa no sufoco, né? Eu acho que é isso. Vai passar. Eu espero que passe, mas acho que vai ser muito difícil. Acho que o Brasil precisa corrigir, né? Falhou muito individualmente e coletivamente na defesa. Erros absurdos que não podem ser repetidos. Vai enfrentar uma seleção que vai jogar com a vantagem do empate. Então vai ser difícil. E o Brasil, principalmente, na minha opinião, precisa saber lidar melhor com a pressão na saída de bola. O Brasil foi muito neutralizado quando a França fez esse tipo de marcação. O Brasil não conseguia pegar a bola. Então o Brasil vai ter que resolver esse problema, principalmente. Então eu espero... Cara, a Jamaica não vai ser fraca. Não vai ser fácil. Não vai ser uma parada fácil. Acho que tem muito sofrimento por aí. E aí, Domi, só me permita te devolver com uma pergunta. Qual o teu cheiro lá da coletiva? Você acha que a Marta começa jogando ou não? Cara, isso foi o assunto, né? Assim, dos bastidores. A Pia, obviamente, falou que não vai falar para não dar nenhum gostinho, nenhum segundinho de preparação para a Jamaica. Porque, obviamente, a Jamaica é a zebra, se passar. Mas eles jogaram melhores do que a gente contra a França. Então ela está segurando o máximo possível. Depois teve aqueles 15 minutinhos de treino aberto para a imprensa. Mas ficou um aquecimento, né? Aquela coisa bem descontraída. Não deu para ver nada. Mas a minha aposta... Eu estou com o Renato. Eu acho que a Marta tem que entrar. E a minha aposta é que ela vai entrar logo no começo para já... Imagina, Renato. Você está do outro lado, você vê a Marta entrando em campo. Acho que as jamaicanas não sentiam um pouco, não? Com certeza. Eu escalaria. Mas você quer saber qual é a minha opinião que a Pia vai fazer? A Pia não vai botar ela de começo. Não vai botar. Será? A Pia implica com a Marta. A Pia é o Sampaoli da Marta. A Pia... A Marta é o Pia... Espero que não tenha nem um Pablo. A Pia é o Sampaoli. É. Perigo é ter um Pablo no meio dessa história. Porque a gente percebe que ela não bota a Marta para jogar. Ela faz a Marta entrar faltando um pouquinho de tempo. A Marta mal toca na bola. Eu não acredito que ela escale a Marta, não. Agora, é um jogo dificílimo. Essa jamaica, que se classifica com empate, empatou com a França. Empatou com a França. A França, toda poderosa, foi lá em 0x0. Se a jamaica conseguir repetir o resultado contra o Brasil, a jamaica passa e a Pia fica piando no caminho. Entendeu? Então, eu estou preocupado com esse jogo. Estou preocupado. Não acho que vai ser barbada, não. Longe disso. Tchau.